O que você deve levar em consideração na hora de escolher a carreira que você vai seguir na sua vida? É uma decisão muito importante, né? Eu lembro que quando eu estava no final do ensino médio, é uma pressão muito natural que é colocada sobre os jovens para que o jovem decida logo o que ele vai fazer da vida, né? Afinal de contas, se você termina o seu ensino médio e não tem definido ali uma área de atuação para você, você é visto muitas vezes como vagabundo dentro da sua própria casa. Então, o que você vai fazer da sua vida? O que você deve ou pode levar em consideração para fazer essa escolha? Eu lembro que quando eu estava no final do ensino médio, né? Se você leu meu livro, você sabe, eu estudava num colégio particular, um colégio muito bom, o melhor colégio da minha cidade na época, na verdade, porque eu era bolsista. Então, nesse colégio, as pessoas tinham uma condição financeira muito boa. E eu lembro que os requisitos, principalmente os requisitos na hora de escolher a carreira a seguir, eram status e remuneração. Então, sei lá, 80% das pessoas ali da minha sala, elas queriam ser advogados, médicos ou engenheiros. Então, a maioria era isso. E sempre que alguém escolhia algo diferente disso, essa pessoa ficava meio que mal vista. Então, ah, por que esse cara aí está querendo fazer arquitetura? Ah, deve ser porque ele não consegue passar em engenharia. Ah, por que você quer fazer enfermagem? Deve ser porque você não consegue passar em medicina. Então, sempre tinha esses preconceitos. E fala para mim se rola ainda isso nos colégios hoje em dia. Eu acho que o jovem hoje está com a cabeça um pouquinho mais aberta, mas eu acho que muita coisa não mudou. E aí, o que acontece, cara? É uma pressão que existe no jovem, nessa etapa de 17, 16, 17 anos, para que ele escolha. E isso é uma parada muito injusta. Porque assim, cara, eu hoje, eu tenho 32 anos de idade. Aliás, vou fazer 32 anos de idade. Eu já fui para a faculdade, fiz um semestre de biologia. A galera que leu meu livro aí sabe muito bem. Depois disso, voltei para casa, entrei na SpaceX, me formei, passei 9 anos no Exército, fiz várias coisas no Exército. Saí, comecei a empreender e eu, todo dia, vejo coisas novas que eu gostaria de fazer. E assim, pode ser que daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, eu esteja fazendo coisas completamente diferentes dessas que eu estou fazendo agora. E aí? É a minha vida. E eu que tenho o poder, eu que tenho a discricionalidade, de escolher aquilo que é melhor para mim ou não, para a minha família. Lógico, porque hoje eu sou casado, tenho um filho. Tenho um filho. Então, as decisões, elas começam a ficar um pouco mais complexas. Mas, pode ser que eu escolha fazer alguma coisa, sei lá, ah, eu vou começar a fazer medicina. Ah, eu vou fazer um concurso. Ah, eu vou empreender aqui em um novo segmento. Pode ser, cara. A vida é minha. Mas, quando você está no começo ali da sua vida, talvez você não tenha, você não consiga visualizar tantas possibilidades. Principalmente se você vem de uma realidade onde você não tem muita condição financeira. Então, o que é que você deve levar em consideração ali para escolher a sua carreira? Primeiro lugar, né? Muitos jovens, eles escolhem tendo por base a questão financeira. Unicamente a questão financeira. E ela é importante? É sim. Principalmente no começo da sua vida, quando você está construindo ali a sua vida financeira. Então, você vai querer comprar algumas coisas, você vai querer ter acesso a algumas coisas, você vai querer ter, de repente, sua casa ou seu carro. E no começo da sua vida, se você tiver um salário de dois ou um salário de dez mil reais, vai fazer muita diferença. Então, a parte financeira tem que ser levada em consideração? Tem. Tem que ser levada em consideração. Porém, tem outra coisa que tem que ser levada em consideração. Quando eu falo de carreira, tá? Eu estou falando do universo de possibilidades que existem em uma determinada área. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você pode, por exemplo, estar em dúvida entre fazer o concurso de INSS, que foi autorizado agora, né? Que foi, provavelmente o edital vai sair em breve, que vai ser um concurso que vai ter vaga para ensino médio, ou fazer concurso para a SpaceX. E aí, o que é que eu digo para você? Cara, são duas coisas bem distintas. Você está em dúvida entre duas carreiras bem distintas. Uma carreira militar e uma carreira mais burocrática, mais administrativa, tá? Então, cabe a você pensar melhor, ter acesso a mais conteúdo sobre essas carreiras. Não faça uma escolha unicamente pensando no salário. Pense também nas coisas que você vai fazer. Será que você vai ser feliz sendo um funcionário do INSS? Será que você vai ser feliz sendo um sargento, um oficial do Exército? Né? Lógico. Certamente mesmo você só vai saber quando você for. Mas comece a pesquisar. Comece a pesquisar. Porque pode ser que você fique pulando de galho em galho. Ah, agora eu vou estudar para o INSS. Ah, agora eu vou estudar para a SpaceX. Ah, agora eu vou estudar para a Vestibular. Ah, agora eu vou estudar para... Vou fazer um tecnólogo e vou estudar para a BRF. E pode ser que você fique pulando tanto de galho em galho que você não consiga nada. Então, primeira coisa. A parte financeira é importante, mas a atuação, aquilo que você vai fazer naquela profissão, também é muito importante. Né? Tem um concurso agora, por exemplo, que foi autorizado, que é o concurso da Receita Federal. Aí tem lá as vagas para auditor, por exemplo. O auditor, ele começa a vida ganhando, ganhando não, né? Recebendo cerca de seus vinte e poucos mil reais. É um salário bom? É um salário excepcional. Imagina você aí recebendo todo mês seus vinte e poucos mil reais. Imagina aí quando você receber décimo terceiro, né? Você vai receber lá seus quarenta mil reais na sua conta. Porra, é muito bom. É uma coisa muito boa. Só que, por exemplo, eu não me visualizo sendo um auditor da Receita Federal. Abra um parênteses, eu sei muito pouco sobre a atuação do auditor, tá? Isso tem que ser colocado na balança, né? Mas eu sei, eu conheço pouco, né? Porque aqui na área de fronteira eu tive acesso a... Eu trabalhei em alguns momentos com auditores, né? Em operação. Não na parte operacional, né? Mas aqui na fronteira eles têm uma atuação muito forte. Eu conheço um auditor da Receita Federal, conheço um auditor do TCU e eu não me visualizo nessa carreira. Então, pra mim, pessoalmente, eu acredito que não valeria a pena eu focar minha energia pra fazer esse concurso. Pode ser que pra você valha a pena. É um concurso de nível superior. Mas de repente você já tem seu tecnólogo aí, mete as caras e vai estudar. Mas você tem que levar em consideração aquilo que a carreira vai te proporcionar. Uma carreira que é muito parecida com as carreiras militares, isso serve principalmente pra você que não tem mais idade pra fazer concurso militar, são as carreiras policiais. Eu me identifico muito com as carreiras policiais. E, né, sendo bem sincero pra você, em muitos momentos na minha vida aí já passou pela minha cabeça fazer concurso policial. Porque, cara, eu respeito demais qualquer pessoa que veste uma farda e sai na rua pra defender a população, pra defender pessoas que ele nem conhece. Eu defendo demais, né? Eu tenho admiração muito grande. Então, assim, de repente pode ser o caso, né? Porque os concursos policiais, eles não têm limite de idade. Então, você tem que levar em consideração a parte financeira, você tem que levar em consideração também a atuação daquelas pessoas. Porque, se não, você entra numa área aí só pensando no salário e não ache que só porque você vai ter um salário bom, você vai ser feliz. Porque se você trabalhar oito horas do seu dia fazendo coisas que você não gosta, mesmo que você tenha um bom salário, você não vai ser feliz. Pode ser que você esteja pensando, Ah, impossível. Se eu tivesse um salário de 20 mil reais, com certeza eu ia ser feliz. Cara, eu conheço pessoas que recebem muito mais que 20 mil reais, que têm faturamentos muito maiores que 20 mil reais e elas não são felizes. Então, felicidade é um conceito muito subjetivo, claro, mas é um conceito que você tem que ser muito honesto com você. Você tem que realmente se conhecer pra definir o que é felicidade pra você. Então, dito isso, a parte financeira, a atuação. E uma terceira coisa é a progressão naquela carreira, tá? Porra, quanto tempo eu vou demorar pra ser promovido? Quais as possibilidades que eu vou ter dentro daquela carreira? Quando a gente compara, por exemplo, a carreira de sargento com a carreira de oficial, a gente vê que isso, esse aspecto na carreira de oficial, é muito, muito mais positivo do que na carreira do praça. Então, isso é um terceiro aspecto. E um quarto aspecto também, que eu deixo aqui de bizu pra você, é a questão da qualidade de vida do servidor. Por quê? Cara, vou fazer uma comparação aqui, né? Lembrando que eu nem sou policial federal, nem sou policial do VR federal, mas eu conheço pessoas que são, né? Eu pesquiso e eu já fiz live aqui com o PRF, com o PF. Se eu, o Tiago Henrique, tivesse que escolher, fui aprovado na PF e na PRF, qual que eu escolheria? Provavelmente eu escolheria a PRF. Por quê? Por esse outro aspecto final aqui que eu vou trazer pra você. Qualidade de vida. O cara trabalha em regime de escala, não é regime de expediente. Eu, particularmente, não gostava de cumprir expediente, assim, de todo dia ter que ir lá pro quartel, sair, né? Horar de almoço. Eu não gosto disso, dessa rotina. Então, eu acho que eu, que seria muito melhor pra mim trabalhar em regime de plantão, né? Mas isso é uma característica minha, pode ser que pra você não seja. Então, essa outra característica da qualidade de vida do servidor é muito importante e você tem que levar em consideração. E como que você sabe isso? Você sabe isso pesquisando, você sabe isso correndo atrás de pessoas que são, vendo vídeos, né? Pra que realmente você consiga escolher aquilo que faz, vale a pena pra você. Eu te pergunto se faz sentido, se fazem sentido essas coisas que eu falei aqui no vídeo, né? O vídeo tá ficando um pouco longo, eu não vou me estender, mas eu poderia falar outras coisas aqui que, com certeza, você poderia levar em consideração pra escolher a sua carreira, né? Tem diversas outras coisas também, mas pro vídeo não ficar muito longo eu vou finalizar por aqui, beleza? Um forte abraço, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau!